Descendo a montanha de gelo com carros e o que tiver mais interesse chegar lá embaixo ganha. Vamos começar com o Laika, lembrando que não vale acelerar nem frear, porque isso na verdade parece vantagem, mas dificulta. É sério isso? Mal começou, eu já agarrei no M! Cara, eu não sei como raios a física desse jogo fez, mas o banco do carro amassou. Como assim o banco amassou? O banco não amassa. Agora vamos com o lado a nível azul. Vou até desligar pra ninguém falar que eu tô acelerando o carro. Devia ter feito isso com o outro, mas de qualquer jeito não acelerei nem freiei. Nossa, eu desliguei uma pancada. Mas nós estamos ruim, nenhum carro chegou lá embaixo ainda. Coenzo, você podia pelo menos acelerar pra tirar o carro daí. O carro não sai porque aqui é muito íngreme, aí ele fica patinando mas não sobe. Agora vamos de S3, deixar na câmera de fora. Ah não, a câmera de fora ficou bugada. Meti a cara no toco de neve. Pô, sério, se eu tentasse isso aqui não ia, eu consegui estacionar do lado da Niva. Mas eu vou repetir por causa que eu tava tentando ajeitar a câmera. Então é justo o S3 ter uma outra chance. Esse pula e pula e pula e pula dificuldade. Não vou mentir, eu tentei calcular pra eu passar aqui no meio. Acho que eu fiz os cálculos errados. E agora o nosso finalista, o lado da Samara verde escuro. Ok, eu vou tentar, talvez, ir um pouquinho pra direita. Tentar passar ali no meio. Quase. Não garrei. Vou tentar desvirar o carro. Depois eu virei de volta muito cedo. Olha, o meu jogo crashou. De alguma forma, o Laika caiu aqui embaixo. Infelizmente, o jogo crashou. Mas quero que vocês decidam aí pra vocês. Qual que você acha que ganha? O Laika ou o Samara? Eu vou ficar muito feliz de ler seu comentário e provavelmente vou até responder. Tchau. Tchau.